Olá, tudo bem? Senhora, você gostaria de responder a pesquisa que eu tô fazendo aqui na rua? Manda! Qual o seu nome? Maria Manuela Menezes Mendes E apelido? Macaca miserável A senhora é casada? Meu marido morreu Morreu de quê? Matei Com o quê? Botou serra E o que ele era? Mendigo O que mais? Maconheiro, manhoso, manco, maldoso, maldito, manipulador Nossa, ele era um desgramado mesmo, hein? Quais youtubers você mais assiste? Buco, Muriçoca, Minguado, Monarque Filmes favoritos? Meninas Malvadas, Minhos, Moana, Malévola, Mad Max Você já teve alguma profissão? Muitas Quais? Meretriz, merendeira, macumbeira, modelo, médica, manicure, mecânica, motorista, marinheira, mercenária Sua família tem alguma religião? Minha mãe, missionária Minha madraça, muçulmana, minha madrinha, maçum Já que você tem tantos parentes religiosos, me fala nomes bíblicos Maria Madalena, Marques, Matheus, Moisés, Miqueias, Melquisedeque Quais suas brincadeiras favoritas? Mestre Mandô e Mímica Fruta que mais gosta? Melancia, maçã, maracujá, morango, melão, manga Herói favorito? Mulher maravilha Cor favorita? Magenta e marrom Oxente, essa mulher é doida, parece que ela fala tudo com M Ou será que é só coincidência? Qual o melhor lugar que você visitou? Maracanã Com quem você foi? Minha madrasta O que você acha dela? Rocreia Por quê? Me maltratou muito, mas meu amigo me melhorou Qual o nome do seu amigo? Mauro Ele mora longe de você? Menos de meio metro Carro dos sonhos Mustang Personagem de desenho favorito? Mickey Mouse Cantor favorito? Marília Mendonça e Meliane Martins E funqueira? MC Mirella Apresentador favorito? Marcos Mignon Quais animais você mais gosta? Macaco, morcego, mula Um grande medo? Meu maior medo é morrer mijando Por quê? Muito merda Comida favorita? Macarrão, minhojo, marmelada, mandioca, maminha E o que você não come de jeito nenhum? Machixe É, eu também não gosto de machixe não Qual a marca do seu celular? Motorola Você é da onde? Maranhão E seus pais? México E seus avós? Malásia E você gostaria de morar aonde? Miami Por quê? Metrô melhor E por que você não gosta do metrô daqui? Matou meu mano É, realmente o metrô é perigoso E você gosta de flores? Mais ou menos Qual a sua favorita? Margarida Você sabe falar outras línguas? Mais de mil Pois como é minha mãe em italiano? Mamma mia E inglês? My mother Espanhol? Mi madre Rapaz, essa menina é trilingue mesmo Qual o seu jogo favorito? Minecraft e Mario Maker Por que você gosta desses jogos? Muito massa Rapaz, essa mulher tá me tirando Pois agora eu vou fazer ela falar uma palavra que não seja com a letra M Qual o seu gênero? Mulher O que a ovelha faz? Mé E a vaca? Mã E o gato? Miau É, agora eu fui meio óbvio Droga, vacilei Você gosta de viajar? Moderadamente Mas você viaja pra onde? Montanha, mar Que montanha? Montanha macal E que mar? Mar morto Fazer o que no mar morto? Mergulhar Você prefere descer ou Marvel? Marvel Qual o seu queijo favorito? Mussarela E onde você comprou essa blusa? Marisa O que você acha da sociedade? Machista O que você achou da entrevista? Meio merda e maliciosa Caraca, eu já fiz mais de 50 perguntas e ela responde tudo com M Aff, eu vou é deixar de mão, vai que é doida Tá bom, a pesquisa já acabou já, viu? Pode ir embora Melhor mesmo Eu aprendi a voar Eu aprendi a voar Eu aprendi a voar Eu aprendi... Eu aprendi a voar